Com a mais gata do jet me deito, beat do moica na track eu levanto, gasos bag Papo do pai ser o homem do ano, com a mais gata do jet me deito, beat do moica na track eu levanto, gasos bag Olha homenagem ao GB esse hein, só tem dois hospital, perto de socorrer, vai morrer ou vai matar Pra matar ou vai morrer, não tem dois hospital, perto de socorrer, vai morrer ou vai matar Pra matar ou vai morrer Você tá ligado que você é, não tem hit, quando eu te mato, olho para a plateia Quando eu falo pra ela, eu falo só o shit, você tá ligado que o bagulho é louco Mas sabe, eu sou classic igual o Beatles, gordinho não é o shit, é o Cheetos Não, eu faço verso mais, sabe que eu já vou ficar tendo na sua cara A risada do Dupre foi engraçada, deu até desconcentrada Mas vou chegando aqui, tranquilão, pra fazer verso pesado nessa improvisação Você disse de hospital, mas sabe que eu nunca friso, hospital é geral, você é fraco, só generalizo Olha o que eu vou te mandando, o bagulho é louco, o bagulho é que é zica Agora eu vou falar, você é igual a batata do mercado, hoje eu te quebro e vou até te amassar É que você tá falando de mercado, o bagulho é zica, hoje você desescola Vou citar você que tá falando é de freestyle, hoje sou o mercado, mas sou o portado, é da bola É da bola, mas sabe que você não é homem igual o mercado, você não vai virar o herói só porque tem super no nome Então se liga, essa parada, você tá ligado, eu não sou hype, mas sou hiper e te deixa aniquilado Barulho pra batalha É isso rapaziada, por ordem de rimas, quem gostou das rimas de Ricardinho faz muito barulho Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de JB JB é próxima fase Obrigado 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 Obrigado